Oi, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O Ibovespa fechou em queda na quarta-feira com o mercado de olho na decisão do Comitê de Política Monetária. A Bolsa recuou pouco mais aí de 0,20% aos 120 mil pontos. Já o dólar encerrou o dia em alta, cotado a R$ 4,80, como a gente vê aqui do lado. Entre os destaques da Bolsa está a Cognita, que fechou o dia em alta, acima dos 3%, isso em meio a perspectivas favoráveis para o resultado do segundo trimestre, que vai ser conhecido na próxima semana. Em seguida, estão a JBS e a Cirela, com altas acima dos 2%. Já do lado negativo da Bolsa, o destaque do dia ficou com a Cielo, que caiu mais de 9%, depois de reportar um lucro líquido de R$ 708 milhões no segundo trimestre, um número abaixo das expectativas, segundo analistas. A Vale também foi impactada hoje, conforme os futuros minérios de ferro recuaram na Ásia. E aí, com isso, a mineradora recuou mais de 1,5%. E o Magazine Luiza, que vinha registrando ganhos nos últimos dias, caiu de novo hoje, quase 3% na sessão. E a Fit Ratings decidiu rebaixar a classificação de crédito dos Estados Unidos, apontando para as dívidas do país, notícia que é destaque no nosso site da CNN. A agência afirmou em seu comunicado que os números falam por si só. A dívida dos Estados Unidos representa 113% da sua proporção econômica. Com a notícia, os principais índices do país recuaram. E a definição do Copom sai logo mais, hein? Parte dos especialistas espera uma queda de 0,25 ponto percentual, mas há também quem aposte em um corte de meio ponto. E a queda da inflação nos últimos meses é o principal argumento desse segundo grupo. O próprio Ministério da Defesa espera um corte de meio ponto percentual. E caso a Selic caia, esse seria o primeiro corte desde agosto de 2020, quando os juros tinham sido reduzidos de 2,25% para 2% ao ano. O CNN Mercado volta amanhã e você fica agora com o CNN Arena com o Leandro Magalhães. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.